Hoje é dia 25 de julho de 2013, dia do trabalhador rural, da trabalhadora rural, aqui detrás da câmara, eu, Frei Gilvando Luiz Moreira, estamos aqui em Belo Horizonte, aqui no conjunto Zila Espósito, no bairro Jaqueline, ali ao fundo é a escola municipal Daniel Alvarenga. Daniel Alvarenga. E nós estamos aqui na mais nova ocupação aqui de Belo Horizonte, a ocupação já batizada como Rosa Leão, né? E hoje nós trouxemos aqui alguns arquitetos que estão ajudando na organização da comunidade. Vamos conversar com algumas pessoas aqui. Bom dia! Bom dia! Como é que é seu nome? Hermínia. Nome completo? Hermínia do Santos Ferreira. Dona Hermínia, está na luta aqui também? Na luta. Quantas pessoas na sua família que estão vindo para cá para a ocupação? Sete pessoas. Sete? Sete pessoas. Você? Eu, três filhos, dois netos e um sobrinho. Sobrinho. Você não tem esposo não? Não tenho esposo, sou viúva. Viúva. Então conta para nós, para quem vai nos acompanhar via internet, por que que você e outras seis pessoas da sua família, filhos, inclusive netos, resolveram vir aqui para a ocupação Rosa Leão? Porque eu pago aluguel, né? E a gente sofre muito com isso. Muitas vezes já peguei o dinheiro que recebe no final do mês para pagar aluguel, a água e a luz e ficar sem fazer a compra. A gente ficar sem comprar comida para nós. Já chorei por falta de leite para o meu neto, porque pago aluguel. E já sofri demais, já sofri muita humilhação também. Que mesmo você pagando aluguel, você sofre com humilhações. Já venderam casa comigo dentro, com o meu aluguel pago. E as pessoas chegarem com a mudança e colocarem minhas coisas na rua, como se eu estivesse sendo despejado. Então eu já sofri demais, já chorei demais. Meus filhos já choraram demais, já sofreu demais. E eu estou cansada disso, eu preciso de um lugar para me morar. Eu preciso de um pedacinho, pelo menos um barraco, mas eu preciso de alguma coisa. Para poder eu continuar vivendo e dar uma vida digna para os meus filhos, para os meus netos. Eu ainda tenho um filho de menor que o pai morreu. E também precisa também de uma vida digna. E ele, estou até meu neto de 3 anos, quando vê uma casa, fala, Ô vovó, se essa casa fosse nossa. Porque até meu neto de 3 anos já sabe que nós não temos uma casa para morar. Então é muito sofrimento. Quanto que a senhora estava pagando de aluguel? 400 reais. E a senhora estava trabalhando fora de casa ou não? Eu estou trabalhando atualmente, no momento. Trabalha em que? Eu trabalho em uma padaria. E ganha quanto? Salário mínimo. Salário mínimo. Então é a necessidade que está trazendo você e sua família, né? É a família, porque a gente não está aguentando mais. Não está tendo como. Ok. Parabéns por estar na luta aí, viu? Obrigada. Aqui na Ocupação Rosa Leão, em Belo Horizonte. O companheiro está lendo o jornal aqui. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Como é que vai? Sou o Fred Gilvander. Como é que é o seu nome completo? Prazer. Meu nome é Eduardo Rodrigues dos Santos. Eduardo, você está ajudando aqui na organização da nova Ocupação? Sim. Eu estou até um pouco meio emburrecido por ter sofrido o impacto dessa notícia. do Super. Qual a notícia? É uma notícia que está deixando a gente bastante triste, né? Falando que a gente está degradando a natureza. E sabemos que a gente não tem fazido isso aqui. A gente só quer mesmo a ocupação do terreno porque a gente precisa. Não só a gente, como todos os moradores. Chegamos no terreno, já encontramos ele já degradado, com situações já vistas, né? E a gente está querendo reintegrar, ajudar a colaborar, a reconstituição onde já foi perdido nesse próprio terreno. Com plantações de árvores, devolvendo à natureza o que é dela. Queremos mesmo, é só mesmo a nossa casa. E já tinha trilha de motoqueiros aqui? Tinha sim. Aqui, nos finais de semana, eram usados e explorados para trilhas e até mesmo as próprias fazendas que estão aí. Plantaram capim no meio da mata ali? Plantaram capim para os seus gados, aonde que foram ter em áreas distritas, que é distritas também, que é da própria natureza. Portanto, essa ocupação nossa não vem atrapalhar a natureza, mas sim buscar melhorias para as famílias que precisam da casa. Sabemos que nós estamos em números de mais de 200 mil pessoas precisando de um terreno, de uma casa, e as outras dormindo no bem bom e algumas pessoas desmatando até mesmo para não uso próprio do terreno. Ok, parabéns por estar na luta aí, viu? Obrigado. Que beleza, arrumando o barraco aí, né? É, essa semana nós estamos tudo aí dentro. Estou fazendo aqui meu barraquinho para poder dar adeus à cruz do aluguel. Mais um companheiro trabalhando aqui, tentando fazer um barraco, vou tentar conversar com ele aqui. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Sou o Frey Gilvander, tudo bem? Bom, joia. Como é que é seu nome completo, meu irmão? O Anderson Leiman da Silva. O Anderson. Tentando fazer o barraco aqui? É, tentando conseguir, né? Por que, meu irmão, que você e sua família, vocês são quantos? Dois. Você e sua família? Minha esposa. Minha esposa? Por que que vocês resolveram vir e participar aqui da Ocupação Rosa Leão? Porque a gente está sem cara e está muito difícil hoje para a gente construir uma casa, conseguir uma casa. Então aí falaram que estava construindo aqui, pegando as casas aqui. E aí eu vim aqui tentar conseguir uma casa para mim também, né? Ah, tá. E você estava no aluguel? Não, estava no aluguel. A gente estava pagando R$ 150 de aluguel. Aí eu resolvi vir para cá para lutar. E você está trabalhando ou não? Estou trabalhando. Em que? De servente de empreendedor. Ganhando quanto? Ganhando R$ 800. Então, tirando o aluguel, aí fica difícil, né? Fica difícil, porque aí vai economizar comida, outras coisas, despesas de casa. Então aqui agora é uma esperança nova? Uma esperança nova, com certeza. E nós vamos conseguir. Beleza. Parabéns por estar na luta, viu? Obrigado.